Fala galera do cupim aeroclube virtual sejam bem vindos a mais uma vídeo aula bem pessoal Eu vou fazer aqui a atualização do Microsoft Flight Simulator, ela saiu agora, vou até fechar tudo aqui Eu já fiz os testes, está tudo funcionando legal Pode ser que tenha alguns bugs, já ouvi alguns reportes de alguns colegas que está com algum bug ali na parte do mapa VFR Mas na parte funcional da aeronave fiz alguns voos ali, está tudo funcionando normalmente Bem pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou aqui na Microsoft Store Opa, ai ai ai, entrei errado, desculpa, vou voltar aqui, não quero navegador aqui não De novo, Microsoft Store Você tem que estar com o aplicativo do Xbox aberto Então aqui ó, você vem aqui pesquisar aqui Vou colocar aqui Xbox Esse aqui ó, Xbox aplicativo Esse aqui você tem que estar com ele aberto Então se você não tem ele, você clica aqui em obter e tem que ter ele Você tem que iniciar ele e você tem que estar logado, beleza? Feito isso pessoal, então você está logado aqui igual eu estou com o meu aqui Quem quiser me adicionar aí como amigo no Microsoft Flight Simulator Eu sou o cupim Hashtag 4940 Pode me adicionar lá, beleza? Para a gente ser amigo E aí você vai ver aonde que eu estou quando eu estiver voando Beleza? Então você tem que estar logado E você vai fazer agora o que eu vou mostrar para vocês ali Vocês vão ver que no vídeo eu falo É, aí você vem aqui de novo, coisa e tal Mas eu já tinha, é porque eu já tinha entrado aqui no Microsoft Store Beleza? Só seguir o passo a passo que vai dar certinho Beleza? 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 novamente você vai fazer aqui, ele vai para o microsoft store, aí o que você vai fazer aqui, downloads e atualizações, obter atualizações vai aparecer aqui a atualização do microsoft fly simulator, primeiro aqui 523 megas, aqui está baixando a 47 megas, 50 né, vamos aguardar ele terminar vai aparecer que o microsoft fly simulator foi atualizado, se você clicar aqui nele vamos iniciar o microsoft fly simulator apareceu até aqui vamos iniciar por aqui pelo aplicativo vai iniciar agora, olha a versão lá que está iniciando, 1.20.6.0, vai mudar aqui em cima e aí já vai mudar até a cara aqui da atualização é bem simples, pelo aplicativo você tem que estar com o aplicativo aberto do microsoft para fazer isso daí, tá bom é, aqui manteve ainda aquela imagem, achei que já iria mudar, mas não mudou mas agora já vai começar a instalação da atualização ok, conteúdo obrigatório aqui, 396 mil megas né, atualização de 8 gigas aqui, vamos lá então vamos aguardar aqui, terminar essa instalação, beleza bem pessoal, depois de instalado, o que vocês tem que fazer, tem que vir em perfil, gerenciado de conteúdo, para ver se tem alguma atualização a ser feita aqui, vamos ver, vamos lá, não instalado, tem 1, atualizações disponíveis 7 toda vez que vocês fizerem, vocês tem que olhar aqui ó, porque ó, vai selecionar os dois aqui ó deixa eu ver aqui, o que que tem de atualização aqui tudo com atualização disponível, todos, até o carminho aqui, então vou selecionar tudo e baixar uma atualização aqui de 1.83 gigas, ok então vamos aguardar baixar essa atualização aí ok pessoal, então tá terminando aqui ó, falta pouco os dois na base, vamos lá, então tá terminando aqui ó, então tá terminando lá ti Ok, agora a gente vai contabilizar quanto tempo demorou aqui baseado no horário, beleza? Eu vou ver quanto tempo demorou a atualização Bem pessoal, terminado aqui a instalação, já fiz o teste no Grand Caravan Tá funcionando legal, aqui no mercado apareceu aqui algumas coisas novas Esse aqui, Sukhoi Su57 Pelon, acho que é isso, muito bonita a aeronave, né? Diga-se de passagem, apareceu algumas coisas aqui no mercado Então aí espero que o pessoal aproveite essa atualização aí da melhor maneira possível Beleza pessoal, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser Fui! 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 Obrigado por assistir.